Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes. Vamos agora falar um pouquinho sobre o signo de peixes. Peixianos queridos, esses peixinhos tão delicados, né? Vamos descobrir um pouquinho sobre eles no amor e no sexo, hein? Vem comigo então, vamos lá. Os peixianos, eles são conhecidos como os amantes românticos. Então, geralmente todo peixiano é romântico, né? Quais são as zonas erógenas de um peixiano? Os seus pés. Eles adoram ser acariciados, ganhar beijinhos, né? Usar ali os pés e tal. E a sua imaginação? Então, a imaginação de um peixiano, nossa, ele vive assim viajando. Vive imaginando, sonhando, delirando, né? Quais são os estímulos para os picianos? Em primeiro lugar, estar apaixonado. Ele quando está apaixonado, nossa, gente do céu, é aquela coisa de louco. Estar perto da água, então, arruma água também, tá, gente? Piscina, banheira, chuveiro, mangueira, copinho com água. Sei lá o que você vai fazer, mas tem que ter água para estimular aí o seu pisciano. Lençóis de cetim. Hum, é bom comprar um, né? Joga aquele lençol de cetim lá para o peixinho ficar todo, né, se nadando lá em cima dos lençóis. A sorte vai ser sua. E canções de amor. Adoram o Roberto Carlos. Músicas românticas, né? Então, assim, é tudo um ambiente ideal para estimular o pisciano. Então, olha só. Tem que ter água, lençóis de cetim e musiquinha romântica, tá? Isso é fácil, né, gente? Quais são os seus afrodisíacos? Rosas vermelhas. Amam rosas vermelhas. Então, quer agradar a sua pisciana, dê rosa vermelha. O homem não gosta muito de ganhar rosa vermelha, né? Mas ele acha bonito e, assim, pode ser afrodisíaco, né? Você arrumar uma mesa, colocar um arranjo com rosas vermelhas. Então, estimula ele, tá? Ostras. Eu amo ostras, gente. Adoro. Champanhe. Olha só que tudo. Dá um banho de champanhe aí no seu pisciano, na sua pisciana. E noz-moscada. Então, você pesquisa, usa noz-moscada, toma banho de noz-moscada, tá? Noz-moscada é afrodisíaco, é banho de atração, né? Então, assim, depois eu vou até ensinar aí uns banhezinhos, um pra cada signo, viu? De atração. Fantasias. Para um pisciano, a vida em si já é uma fantasia. Então, ele fantasia tudo, gente. Tudo. Qualquer coisa, né, pra ele já é uma fantasia, tá? E para dar certo. Quer dar certo com pisciano? Romance, 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 romance e mais romance. É. Tem que ter romance, porque senão não rola, viu? Piscianos, aliás, né, são românticos incuráveis. Ali não tem jeito. Esse signo vê tudo através de lentes cor de rosa. E tem uma tendência muito grande a se perder na outra pessoa. Pensa só. Mas o outro lado deste signo dual, também é um signo dual, não é só gêmeos não, viu? É incrivelmente perspicaz, embora pouco prático. Trata-se de um signo emocionalmente complexo, que é difícil de entender. É difícil, porque eles também se fecham no mundinho deles, né? Então, olha, lidar com pisciano também não é muito fácil, não, tá? Quando ele se envolve, peixes, quer se fundir com o seu parceiro, com a sua alma gêmea. Então, ele quer se tornar um só, né? Uma só carne, uma só pessoa. E não é todo mundo que gosta disso, né? Então, dependendo do signo que a pessoa se envolver, um pisciano, tipo gêmeos, né, que gostam da liberdade, aquário, sagitário e tal, pode, né, dar aí um choque, porque você é você ou sou eu? Pro pisciano, não. Pro pisciano, assim, ele quer se fundir, ele quer tornar ali, né, o amor dele como se fosse ele, e aquilo dói dentro dele, ele absorve mesmo, tá? E, assim, ele jura fidelidade eterna. Só que o senhor pisciano, ele também costuma sair por aí pra flertar com novas possibilidades, viu, gente, tá vendo? E os escorpianos levando a fama, né? Olha só, o que que é isso, viu? Ai, ele gosta de novas possibilidades e quase nunca se separa totalmente dos seus parceiros anteriores. Então, nossa, gente, ele é aquele que fica amigo, né, de todos os ex, fica amiga e fica com aquele vínculo tal. Pensa só. Por isso, essa fusão não parece, assim, ser tão genuína, né? Esse é um dos signos mais infiéis, realmente. O lado sombra do pisciano é o pior, pior de todos os signos dos odíacos. São pessoas lindas, maravilhosas, dóceis, se sacrificam, amam demais, fazem tudo demais, mas se eles se deixam dominar aí pelo lado sombra, são terríveis. Geralmente são as pessoas que se envolvem muito fundo com drogas, né, com bebida, porque eles morrem, eles se matam, né, de amor e assim, são muito sensíveis, né? Então, realmente tem que saber dominar aí esse lado sombra, tá? Tá vendo aqui, ó? São um dos signos mais infiéis do zodíaco, mas também é um dos que mais sabem perdoar. Eles não costumam guardar mágoas, guardar rancores, né? Tem um coração aí muito bom. Peixes, raramente, sabe onde ele mesmo termina e o mundo externo começa. Ingênuo, crédulo e de coração muito mole. Peixes sempre caem em histórias tristes, ô meu Deus. E os amigos e antigos parceiros tendem a se aproveitar disso, tá vendo? Toma cuidado, viu, peixinhos? Muito cuidado. Sob a superfície serena, peixes é puxado de lá pra cá, dividido entre emoções internas e exigências externas. Com muita pouca compreensão de si mesmo, peixes precisa ver no mundo interior o reflexo daquilo que lhe vai por dentro. Olha só a profundidade de peixes, né? Você pode facilitar esse processo compartilhando com delicadeza as suas percepções e ajudando o seu parceiro a reagir refletidamente, não de maneira automática. Então, eles são muito impulsivos, eles se jogam, né? De corpo a alma, espírito e divindade. Com a profunda empatia e percepção de um signo de água, peixe sabe exatamente o que você está pensando ou sentindo e reage intuitivamente a qualquer desejo seu, mesmo os não enunciados. São pessoas muito sensíveis, tem mediunidade muito grande, muita florada, muito grande mesmo. E na maioria das vezes os piscianos têm dons de cura, tá? Dons espirituais de cura. Então, é muito legal aí, né? Você trabalhar o reiki, viu? Peixes. Na verdade, este signo sabe o que você está sentindo, né? Peixes é adepto da comunicação emocional e não tanto verbal, o que permitirá uma relação bem harmoniosa. Então, ele observa muito aí, né? Os seus gestos, o seu olhar, tá? E ele cria esse vínculo, né? Ele se comunica através disso. Se o seu parceiro se importar profundamente com você e na tentativa de expressar tal sentimento, às vezes ele pode te sufocar. Se você entender que isso vem de uma profunda insegurança, poderá dar o amor e a segurança que peixes precisam. Então, os piscianos, mais do que ninguém, necessitam, é vital para eles ter essa segurança no amor. Desde que se mantenha um forte senso de si mesmo, né? Então, assim, você tem que saber lidar com peixes dessa forma. Mostrar para ele que você é um ser individual, mas que você o ama, né? Que você é fiel, que você está com ele e tal. O que pode ser aí uma coisa um pouquinho complicada? Muitas pessoas não têm paciência, né? Muitas vezes o mundo parece duro demais para com este signo sensível. E isso favorece uma tendência a fugir para um mundo de fantasias. E pode trazer vícios e desilusões. O desejo de salvar o mundo, muitas vezes, leva peixes ao papel de vítima. Nesses momentos, o bom senso é o melhor que você pode oferecer. Então, peixes combina muito bem aí com os signos terra, né? Que dão para ele essa segurança, essa estabilidade, essa firmeza que eles precisam. E eles, assim, são aquelas pessoas que se jogam, né? Na frente das pessoas que amam para poder salvar. E eles sofrem com as injustiças do mundo, sofrem com as dores, né? De pessoas que eles nem conhecem. Então, eles choram, eles sofrem, são muito sensíveis, se envolvem. E, na verdade, assim, eles vivem um conflito muito grande. Por isso, se você tem um relacionamento aí com o peixinho, tenha paciência com ele. Demonstre o seu amor. Dê a ele aí esse aterramento, essa segurança que ele precisa. Que, olha, você vai ter aí um parceiro, uma parceira que vai, assim, te amar, né? Acima de qualquer coisa e vai amar aí você para sempre. Literalmente para sempre, ok? Beijo grande no coração de vocês, queridos. Espero que vocês gostem. Até a próxima.